Olá pessoal, hoje eu estou passando para fazer algo bem diferente, que eu tenho feito há muitos anos, graças a Deus, é para homenagear o ser humano, a pessoa mais importante da minha vida, que chama-se Franciléia, Bispo a Franciléia mais conhecida, que cuida com tanto carinho de todos nós. Franciléia, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita paz, prosperidade, paciência. Já me tolera há mais de 40 anos e espero que me dê suporte por mais alguns anos. Deus, eu te amo de todo o meu coração e minha vida é para te abençoar. Fique com Deus, feliz aniversário, um beijão de quem te ama de paixão. Obrigado por tudo, obrigado pela companheira que você é, pela grande companhia, por me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. Obrigado, te amo. Obrigado.